A cesta básica ficou mais cara em 9 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese em junho e já acumula aumento de até quase 27% em um ano. Já os gastos com o pão francês chegam a consumir quase 17% do salário mínimo. Para muita gente, as compras aqui, nos últimos tempos, se limitam aos itens básicos. Um arroz, um feijão, uma mistura, quando pode comprar, quando não pode, só o básico. Só o básico. Porque está muito caro. Eu como sou só também, eu não uso muita coisa. Mas é preciso dar sempre o jeitinho, mesmo na hora de levar só o essencial. Esses tomates pelados aqui é o mais barato que tem aí. É o que eu pego. Farinha mais barata. É, só o básico mesmo. Não dá para ter luxo não. Nem carne, nem nada, não vou comprar. E não está fácil para comprar nem mesmo os itens indispensáveis. O levantamento do Diese mostra que o custo da cesta básica aumentou em nove das 17 capitais brasileiras pesquisadas em junho. São Paulo tem a cesta mais cara, quase R$ 800. Aracaju possui a mais barata, cerca de R$ 550. O maior reajuste no mês passado foi em Fortaleza, 4,5%. O menor percentual foi em Aracaju. A queda de preço mais significativa foi em Porto Alegre. Agora, nos últimos 12 meses, ela subiu mais de 26% no Recife, de acordo com o estudo. O leite integral e a manteiga subiram de preço em todas as 17 cidades. O quilo do pão francês teve reajuste em 15 capitais. Um outro estudo da plataforma Cuponation mostra que o brasileiro pode gastar até quase 17% do salário mínimo por mês com esse ingrediente tradicional na mesa do café. Hoje, o mínimo está em R$ 1.212. Com base no custo da cesta básica mais cara, a de São Paulo, o Diese calculou que o salário mínimo deveria ser de mais de R$ 6.500. Valor suficiente para cobrir as despesas do trabalhador e de sua família com itens essenciais, como alimentação, moradia e transporte. Todo mês, o brasileiro assiste a um produto que se destaca, então é o óleo de soja, já foi o feijão, agora é o leite. E ele vai indo para um patamar de preço que vai ficando muito difícil quando você olha o cenário da demanda, ou seja, o consumidor. O consumidor tem uma renda cada vez menor e ele vai conseguir comprar cada vez menos. O consumidor tem uma renda cada vez menos.